Filme de terror que fez as pessoas passarem mal e desmaiarem no cinema. Provavelmente você deve ter lido essa notícia no Cinepop ou na internet e ficou pensando se era verdade que Terrifier 2 era mesmo o filme mais gore e assustador dos últimos anos que fez as pessoas passarem mal nos cinemas ou mais uma vez era um golpe de marketing. Bom, hoje eu ia fazer a minha crítica pra você desse filme que tá dando o que falar. Todo mundo sabe que eu amo filmes de terror. Eu não assisti o primeiro aterrorizante, que é o primeiro filme da franquia, que já tá disponível no Amazon Prime Video, porque eu comecei a ver e eu achei muito, muito, muito ruim. Ele quer se fantasiar de um cara que matou nove pessoas no ano passado. Pode mudar de ideia. É só uma fantasia. E agora que Terrifier 2 chegou também no Amazon Prime Video, eu tenho que confessar pra você que eu fui surpreendido. Eu não estava dando nada pro filme. Eu achei o trailer de Terrifier 2 horroroso. E eu esperava que ia ser só várias cenas de sangue jorrando pra todo lado e muito gore. Sem uma história, né? Sem uma linha narrativa. Porque era que o trailer parecia aquelas atuações bem. E eu gostei muito do filme, porque ele parece que foi um filme saído dos anos 80. Sabe aquelas produções bem que a gente assistia no SBT? Que eles passavam aqueles filmes de terror à tarde. Ou aqueles filmes que a gente assistia na nossa infância? Que as atuações eram duvidosas, o roteiro era clichê, mas eles marcavam a gente de alguma maneira. E esse filme fez justamente isso comigo. Ele é um filme de terror trash, que parece ter saído dos anos 80, mas ele é muito bem feito. As cenas de sangue e de terror realmente são muito fortes. Na sessão que eu fiz aqui no Brasil, pros leitores do Cinepop, muita gente estava tapando o olho. Algumas pessoas saíram do cinema, na cena mais forte ali, depois voltaram, ou seja, estavam gostando do filme. E o filme foi aplaudido no final. O que me surpreendeu bastante, porque as pessoas realmente gostaram. E ele é um filme que ele traz uma história gostosinha de você acompanhar ali, pra quem gosta de filme de terror. Ele acompanha dois irmãos. O irmão mais novo é meio problemático. A irmã perdeu o pai, que fazia quadrinhos lá. E eles começam a ser perseguidos pelo palhaço Ati. Aquele palhaço demoníaco, que é muito sinistro. Que a gente não sabe muito bem a origem dele. Não precisa assistir ao primeiro filme, Aterrorizante, pra entender o segundo. O primeiro filme, ele conta uma outra história. Aqui nós temos novos protagonistas, uma nova história. E é claro, o que ele fez no primeiro filme é citado aqui. Mas o primeiro filme teve um orçamento de 500 mil dólares. E realmente é muito difícil assistir, porque a qualidade é muito ruim. E essa sequência a gente já vê, que eles tiveram um orçamento ali de 5 milhões. E o filme é muito mais bem produzido. A cena que as pessoas passaram mal no cinema nos Estados Unidos. Realmente é muito forte. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esse foi o filme mais sangrento que eu já assisti na minha vida. E mais gore. Eu tenho uma lista aí, de filmes que eu lembro. Que realmente mexeram com a minha cabeça, por ter muito sangue. E muitas cenas, realmente grotescas e violentas. O primeiro deles é o remake de A Morte do Demônio, Evil Dead. Que realmente, eles usaram galões de sangue. A cena que ela corta o braço dela com a motosserra. E algumas outras cenas me deixaram muito enojado. Eu fui assistir numa sessão pra imprensa. E eu paguei o micão, que eu ficava assim... Na sessão... Passando mal mesmo. Teve um filme que eu achei na infância. Que chama A Volta dos Mortos Vivos 3. Que a Alina sofre um acidente de moto, vira zumbi. Começa a enfiar inteira de argola. Que também me marcou. E é claro, as fitas VHS de As Faces da Morte. Que até hoje, vim tão pesadelo. E me deixaram perturbadinho das ideias. Porque aquilo era muito forte, muito grotesco, muito nojento. E eu espero que não seja verdade que eu ouvi daquilo. Porque todo mundo falava que era cenas reais. Eles tiram no cérebro do macaquinho e tudo mais. Mas, esse filme, Terrifier 2. Realmente é o filme mais violento e sangrento que eu já vi na vida. E ele tem aquela historiezinha clichê. Dos dois irmãos tentando sobreviver ao palhaço e tudo mais. Mas, ele realmente traz algumas cenas que são de virar o estômago. Então, cuidado aí. Não coma muita pipoca. Porque, se você tiver estômago fraco. Você realmente pode passar a massa nesse filme. Então, eu não acho que foi só marketing. É um filme que ele tem algumas cenas mesmo. Cara, a cena com a garota. Cara, não vou dar spoiler aqui. Mas, que cena nojenta e muito bem feita. Muito bem feita. Dá pra ver que eles gastaram bastante ali. O terceiro ato transforma tudo num carnaval de ideias. Pra preparar pro terceiro filme. Que eu achei que eles eram uma viajada na maionese. Mas, estamos falando de um palhaço demoníaco assassino aqui, né? Que é realmente perturbado. Então, o filme dá umas viajadas e tá tudo bem. Eu só acho que ele se estendeu um pouquinho ali no terceiro ato. Tanto que ele tem duas horas e 18 minutos de sofrência. Pra quem tem estômago fraco. O diretor Damien Leone, ele dá um show. É um filme bem dirigido. É claro que tem uma cafunícia aqui ou ali. Mas, eu acho que foi proposital. E ele é um diretor que dá pra ver que ele tem muito talento. Então, se derem ali um roteiro bom na mão dele. E uma graninha. Ele consegue fazer uma obra-prima. Porque com pouca coisa aqui, com meio limão, ele fez uma limonada. Essa é a minha crítica de Terrifier 2. Eu não esperava nada. O trailer foi muito ruim. E eu me diverti penca. É claro, com um pouco de nojo. E ali, passando mal com algumas cenas realmente grotescas. Depois, eu quero saber o que você achou. Qual é a sua nota pro filme. Eu, Terrifier 2, nota 6,5. Puro suco de violência, diversão e um pouquinho de cafunice. Um grande beijo e um ótimo filme pra você. Terrifier 2. 1, 9, 0. Qual a sua emergência?